Vamos de vlog. Olha quem tá aqui. Olha, olha. Vou comprar um gloss. Vai comprar o quê? Um gloss ou um... Bora. Ou outra coisa. Dá esse negócio de valor sanitário a ela. Tá engraçadinha. Bora pro outro lado, porque eu acho que vai ter um gloss plaquinha. Tem que encolou, não? Não. Tem, que encolou. Olha, encolou. Tá quanto? 10 reais. Esse que vai ser. Tá achando, porque... Aí ela escolhe. E você? Ah, tem aqui, ó. Esse tá lindo pra dar de presente. Olha. Esse tá lindo. Olha esse. Vixão, o valor. 10 reais, 10. Vai pra esse aqui. Esse tá lindo também. Esse é quanto? 9. Tá bom também. Deixa eu ver. Cheira aí pra ver o cheiro. Como eu não sei a cor que ela gosta, né? Tem aqui embaixo também, ó. Ah, e tem rímel aqui, ó. É cheiroso. Você vai querer comprar aqui logo? Ou vai querer rodar? Acho que eu vou comprar aqui. O que vai pedir pra embrulhar, é? Não. Ó, eu poderia ser isso aqui também, ó. De petite. Ó, essa aqui, ó. Vou passar esse em todo. Ó, essa aqui é gelada, ó. É 9 também. É a mesma coisa, né? Só que isso aí é o rosa. Chorando, por quê? Só tem essas maquiagens, eu tenho outras. Licença. Ei, tá barato aqui, ó. Olha. 10 reais. Olha. Olha. Olha que lindo. Esse blush é lindo, olha. Olha, gente, esse blush. E tá barato. Estamos na Freeway. Freeway. Na Avenida Presidente Bandeira. É a Avenida 5? É aqui? Ou é a Avenida 5? Como é que chama? Não. Não é não? É a Presidente Bandeira? Não. E é qual? Acho que é a Avenida... Se tiver vermelho, eu quero. Tem não? Bora em outra lojinha, rapaz. Tem tanta loja. Vamos ver se aqui tem a touca. Ai, achei, é não. Achei, ó. Não, ó. Aqui tá 2 e pouco. Da última vez foi 1,83, se lembra? Ali, lá no outro. Eu vou contar porque eu tenho que ir na loja de 100 reais. Porque eu tenho 50 reais pra comprar um monte de coisa. Fazer milagre. 50 reais? É. Ok. Eu vou fazer milagre. Você me conta. Você é a página do... Eu já lhe ajudo, é? E a gente vai fazer a graça. Esse aqui, né? Oi? Esse formato de embalagem. O que é isso? Toca de... Ah, é toca de serfim. É que era esse formato de embalagem. Bora? Bora. Eita que tava mostrando, tava mais posto. Abafa. É ficar assim mesmo. Qual é a coisa que me falta aqui? Tem mais nada não aqui? É a única coisa que eu acho. É coisa de mulher mesmo. Não. Bora. Tem não. Pode filmar, né? Pode filmar. Vai pro meu canal no YouTube. Tá tudo. Olha que lindo. Ah, isso aqui também é lindo. Tem algum... Acinox? Ou não? Tem algum acinox? Não. Eu nem conheço, né? Mas só um acinox. Só um acinox. Para o sol de beleza do paladinho. Em relação ao chica de todas as jogadas. Para o sol de uma brilha, chica de todas as jogadas do paladinho. Tá ótimo. Tá achando que o cabelo tá brilhoso? Tô. O sol tá... Ela veio hoje com ele. Ela veio hoje com ele. Ela veio o meu ontem, né? Para o sol de beleza. Meu nome veio hoje? Tu sabe qual é a ótima, né? Sei. É profissional, né? Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena. Eu bem fina, procurando no que eu ia gastar meu dinheirinho. Ai, ai, ai. Eu adoro. Oi? Só água? Ó. Olha, a de presente fica bonito também, ó. Olha. Olha. Olha, tá dez reais, ó. Mais caro. Lá tava três. Ah, tá aqui, ó. Os glóis. Olha. Os glóis. Mais que não. Boa tarde. Vocês tem uma paga colorida? Não. Paga colorida. Ah, desculpa. Que de outra cor. Não de outra cor. Azul, rosa. É um a cinquenta e dois. Cadê ela? Cadê ela? Cinco pontos. É com a velu da vinte reais, né? Velu. A de três horas e dez. Não volto mais nessa... O ala se importa. Não volto porque ela não atende. Ela fica falando tem, 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 mas não mostra. Do que adianta. Ok? Eu ia comprar a capinha. Aí eu perguntava. Ah, não sei. Deixa eu perguntar. Talvez. Não volto mais. Pronto. Não volto mais. E é soco. Geladinho gourmet. Outro patamar. Edson. Passando aqui no Alecrim. Compre o seu dindim gourmet. Felícia. Obrigada. Tchau. Bora. Beleza. Beleza esse pudim. Hum. É bom essa. É bom demais. Passou até a minha raiva lá dos impostos lá do celular que eu queria comprar. Enfim. É ali, olha a Jubiju. Estamos na Avenida 9. Viste o papo aqui no celular. Está em casa. Para cá, Lala. Aqui, ó. É aqui? É. Vou ficar sem batom. Que triste. Tu trouxe batom? Pronto. Eu testei. Olha. Olha. Olha o preço. Olha. Olha. Como é teu nome, moça? Meu nome é Jubu. Viu? Parecendo o meu canal no YouTube. Mentira. Sério. Vamos ver se ela acha a letra A. Olha só. É duas. Só para ver se a gente acha a mais. Qual a seja a mais bonita? Essa. Parabéns. Valeu, meu amor. Vou ter mais dessa. Só esse mesmo? Só. Ou eu procuro outra? Tá bom, esse. Vamos ver se tem uma coisa. Mas eu vim com letra A, tá? Não. É o meu. Difícil, é o meu? Difícil. Procura aí com S ou M, moça. S? S. Suí lá. Ai, eu amei. Tem M? Tu acha o quê? Eu acho que o M está por aqui. Tu acha o quê que tem? Você está achando tudo. Pronto. Ó, Max Suíla e Suíla. Amei. E aí, deu certo? Deu certo. Obrigada, viu? Valeu. Vendedora pé quente, viu? Não tem ninguém, não tem presente. Não. Vai. Tem papel de presente. Obrigada, viu, moça? Olá, amor. Qual é o canal? Suíla Neves. Vai, mostra aí as compras, tia. Finíssima, bebê. Só na lei jubi jubi jubi. Agora eu vou comprar as minhas coisas, né? Ela escolheu as dela, agora vamos para as minhas. Escolheu esse xuxinho ou esse daqui? Essa, mas diferente. Como é seu nome? Flávia. Fina Flaviana. Vamos lá. Vai ser no crédito. Tem pelo menos um xuxinho? Elas com as compras dela, na lei jubi jubi, tudo por 4,99. É quase tudo, né? Por 4,99. Tudo por 4,99. Pessoal, não. Arrasou. Aqui é depois do Alecrim, tem uma loja na Cidade Real. Aqui é depois do Frigoiás, na Avenida 9. Adoro aqui. A gente foi na Freeway. Foi na Danilo. Aí foi na outra Xing Ling. Aí só foi aumentando o preço. Aí quando chegou aqui, tudo por 4,99. Olha, não disse a você? Valeu a pena? Valeu. Ah, ele é pra quem? É, não. Hello. Boa tarde. Você teria esfoliante para pele? Tem. Qual é o rímel que você tem aqui que deixa os cílios encorpados? Tem uma pincelha, ela faz lá com as bacanas. Um, eu só lembro que eu eixo, tá aludurado. Só tem desse? Tem de morango, tem de rato com a frita. Você só tem aludurado? Não tem gadinha machina? Tem, tem esse aqui. Esse aqui? É. Esse é quanto? Quinze, dezesseis. Eu queria dar demachem, igual que eu comprei da minha amiga, da minha cunhada. Claro. Eu preciso ver. Quanto é que tá o rímel? Da Vizela, é? Só tem ele? E deixa o contato. Mas tem, é... Outro similar ou não? Deixa o contato. Sim. É o normal? É o normal, posso ver? Por favor. E maravilhoso. Eu comprei dois, cada um foi doze reais. Nenhum dos dois prestou. Perdi o dinheiro. E não usei o rímel. Maravilhoso. É isso aqui? Quanto? Não, isso aqui é dez reais. Da Vizela, é isso? Não tem provador, é? Tem. Realmente deixa encorpado? Ele aumenta da volume. Ou seja, aumenta da volume, é a mesma coisa. Defina a volume. Porque o da Maybelline tá sessenta reais. Tá carinho. Ó, esfoliante. Não sei se, não tem pra mim, tem coisa. Olha, esse não dá certo, não? É pra pele, pra o rosto. Ah. É diferente, então. Vamos? Obrigada. É, não gostei muito, não, dessa loja. Enfim. Peraí, deixa eu passar essa zoada, né? O problema é, eu fiz um curso de vendas, e nesse curso de vendas eu aprendi a ver quem realmente é vendedor, e em muitas lojas aqui no Alicrim realmente, os vendedores são péssimos. Péssimos, não é não? É, realmente. Diga, péssimos. 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 Pena que deixa meu cabelo pesado, mas eu preciso testar como no-pull. Turinha, dá pra no-pull? Pre-pull, sei lá. Pre-pull. Tu já usou? Dá pra pre-pull? Não, né? Bora. Eu comprei vários dias e não usei nenhum. Bora. Maravilhosa, ha, ha, ha. Boniterosa, ha, ha, ha. Não, vamos passar direto. Vamos passar direto. Olha esse fone, quanto é que tá? R$90. Eu quero ir numa loja onde tem a coisa, acho que é lá. Não tem, tá de fim. É a última. É a última, bebê. Ah, tem aqui, ó. Tá pra cá, não consegue ir lá. Tá em casa. Aqui tem, será? Maravilhosa. Esfoliante. Aqui tá menina, esfoliante. Pra mim era aquele cabelo. Ó, aqui ó, pitanha. Maravilhosa, ha, ha, ha. Bonita e cheirosa. É, não tô vendo aqui. Tu acha o cara aquele ímã da Vizela? Pode ir lá. Oi? Maravilhosa. Ha, ha, ha. Bonita e cheirosa. É, essa é a filha. É, essa é a filha. É, eu tô vendo aqui. Bora. Que loja? Outra loja que não atendeu a gente, enfim, meu Deus do céu, a mulher nem chegou perto da gente e olha que tinha muitos, né, muitos vendedores. Aí o cara ainda olhou de cara feia por conta do celular, tá ruim mesmo. É, não tem rímel, 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 isso é rímel? É, não é? Corretivo. Oxe, corretivo estranho. É, não é nessa loja que eu queria ir, não é. Aqui tem muito biju, vamos, vai ter que passar no outro lado. Tem, não, a gente tem que passar pro outro lado. Agora eu comprei um esfoliante, não achei um rímel bom. Bora. Enfim, mais outra loja que ninguém nos atendeu e maravilhosa. Não tem maquiagem, né, aqui? Tem, tem rímel? Esfoliante aqui e esfoliante aqui. Ah, é esse aqui. Achei, ó. É, não tem nada mais cheio, né, vocês? Deixa eu ver. Por favor desses negócios aqui. Super loja. O pessoal não coloca os cadernos. Todos os três que deixa mais encorpado? Não, são os... É Divina Lúcia, né, Santa Lúcia, não? Agora a gente... Mudou o nome? Mudou. Estamos aqui na Santa Lúcia, atendimento muito bom. Depois de ter passado por alguns atendimentos não muito legais. Comecei o nome da Isabel. E o seu fim, né? Pronto. Ah, faça a propaganda. Eu amo, amo de paixão. Só não vou comprar hoje porque eu me agitei. Gastou. Mas ela vai voltar aqui só pra comprar. Por isso que eu não quero comprar. Eu também. Ah, ela é... Ela é compradora fiel. Tem até uma vendedora pequena que ela gosta. Quem comprou foi Isabel, viu? Obrigada. Até a próxima. Gastamos o que não podemos... Gastamos o que não devíamos. Mas... Onde foi que a gente gostou mais? Gostamos lá da Lejubiju, da Santa Lúcia. Das outras lojas. Deixa eu ver. O que foi? Não é a Lejubiju? Aí as outras lojas, pelo amor de Deus, os vendedores são péssimos. Péssimos. Com a cara desse tamanho. Enfim. Encerramos por aqui. Se você gostou desse like, se inscreve aqui no canal. Um beijo. Tchau. Vamos lá. Comprei por R$4,99 esse chaveiro. Lindo. Com a letra M de Maxuila. Comprei esses três brincos de coração. R$5,00. Comprei a Sinox. Por R$5,00 também. R$4,99. Lá na Lejubiju. E comprei essas chuchas. Comprei errado. Eu preferi a mais elástica. Mas tudo bem. Vou usar mesmo assim. Foi R$5,00. E lá na Divina Lúcia. Comprei esse esfoliante. Lá. Botret. De Pitaia. Que foi R$14,00 e pouquinho. Comprei esse contonete. Que foi R$13,45. Comprei essa máscara da Vult. Doida pra testar. Tinha comprado duas por R$12,00. E acabou que nenhum e nenhum outro prestou. Então eu fiz esse investimento. De R$31,00 aqui ó. Da Vult. E ganhei ainda. Esse mimo. Lá da Santa Lúcia. Que é agora a Divina Lúcia. Um mimo pra você. Então eu recomendo tanto a Lejubiju. Como a Santa Lúcia. E é isso. Se você gostou. Dê seu like. Se inscreva aqui no nosso canal. Um beijo. E tchau. 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 Tchau.